Estamos de volta pro último bloco dessa terceira etapa e agora a gente vai receber, olha lá, uma startup da nossa capital de Curitiba, tá aqui o Albarija preparado pra vir falar um pouquinho da OpenMEI. Você assistiu até agora startups londrinenses, vamos ver o que os curitibanos tem pra mostrar pra gente. Então, Bari, manda bala, palco é seu, boa sorte. Legal, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Cris, tá? Deixa eu apresentar um pouquinho a OpenMEI pra vocês então. Hoje, no Brasil, nós já temos mais de 12 milhões e meio de microempreendedores individuais, o MEI, tá? Pra vocês terem ideia, representa 56% já dos CNPJs abertos. O ano passado, aqui no Paraná, a gente teve um pouco mais de 260 mil novas empresas a cada 4, 3, 0 mês. Então, é um mercado que vem crescendo muito e tem potencial pra crescer mais ainda, ainda mais com as novas regulações, regulamentos, né? Que estão saindo aí como MEI caminhoneiro, algumas novidades que ainda estão pra sair, que é aumento de faturamento, contratação de dois colaboradores que ainda estão tramitando nas casas. Mas a lei do MEI caminhoneiro já está em vigor. Qual que é o problema que a gente encontrou? Quem empreende, né? Ou já empreendeu, conhece alguém, sabe que o grande problema disso é a burocracia que tem por trás. Então, esse é o nosso principal ponto aí que a gente tenta resolver. Mas a gente foca em dois outros problemas. Empresas, né? Que contratam a mão de obra de prestadores de serviço MEIs, tá? E contadores que possuem carteira de clientes MEI, porém, muitas vezes ele não consegue dar o foco ali também para esse cliente dele. Qual que é a solução que a gente criou? Uma plataforma especializada em MEI. A gente só atende ali microempreendedor individual. E a gente consegue fazer todos os processos da abertura do CNPJ, emissão de nota fiscal, liberação na prefeitura, gestão da DAS, declaração anual do MEI, enfim, tudo que o microempreendedor individual precisa. Aliamos isso ainda com mais dois pontos, que é o quê? Um ecossistema, que eu já vou apresentar, e um conjunto de ferramentas para ajudá-lo a fazer a gestão disso. Contas a pagar, contas a receber, controle de caixa, controle de estoque, enfim, algumas soluções ali também para facilitar a gestão dele. Como que nós fazemos isso? As empresas, nós temos dois tipos de clientes. Empresas, então, que contratam através do MEI ali e nós prestamos serviço para essas empresas, tá? Realizando ali desde o momento da abertura do CNPJ. Se é caso de estética, que é muito forte isso no nosso ramo, a gente faz toda parte da lei do salão parceiro, que tem que cumprir algumas coisas com sindicato e tudo mais, homologação de contratos, enfim, a gente cuida dessa parte. E com os contadores, a gente costuma dizer, o cliente é dele, mas o trabalho é nosso. Eu tiro todo o trabalho do contador e puxamos para a gente e ele fica com o cliente ainda para ele. Eu falei agora há pouco do ecossistema. A gente está criando um ecossistema para apoiar esse microempreendedor. Então, a gente vai um pouquinho além da parte contábil. A gente acabou de lançar agora a OpenMEI Bank, que é uma conta PJ focada para quem é microempreendedor individual. Temos as ferramentas de gestão que eu já apresentei agora há pouco para vocês. Estamos terminando o desenvolvimento do OpenMEI Place, que é um marketplace para ajudar esse microempreendedor a divulgar seus produtos e serviços. Lançamos agora a parte de microcrédito também ali direto na OpenMEI Bank e estamos construindo um pool de serviços para que esse microempreendedor, ele vai precisar de plano de telefonia, internet, um plano de saúde ajustado à necessidade dele e ele vai conseguir contratar tudo isso direto da nossa plataforma. A OpenMEI está no terceiro ano de atuação. De lá para cá, a gente já conquistou algumas coisas. Nós somos hoje acelerados pela Hot Milk. Somos parceiros do Sebrae aqui no Paraná e também em Minas Gerais, através dos marketplaces deles. Ganhamos o prêmio de startup revelação ano passado do Conecta do Sebrae. E ganhamos o prêmio de startup mais popular aí do Vale do Pinhão também, que é o ecossistema de Curitiba. Modelo de negócio. A gente tem um modelo de planos de assinaturas. Os contadores e as empresas nos pagam valor mensal por CNPJ que a gente atende ali. E também temos agora a venda de produtos e serviços que dentro do ecossistema ali que a gente também monetiza em cima. time. Tem eu aqui, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. O César, meu sócio, tem 19 anos de experiência também nessa parte de mercado financeiro. Marcelo Cume é o nosso CTO ali, ele que é o responsável por toda a parte de desenvolvimento. E a parte de marketing é a equipe da Leoda que nos ajuda ainda. Nós não temos isso internalizados. A gente já tá com eles há três anos e eles já conhecem muito bem. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Quem acaba com a graça, né? Esse é o meu trabalho. Ó, Bari, muito bom. Fica aqui, né? O pessoal agora vai, a gente vai fazer, abrir pra banca mais cinco minutinhos e é com vocês. Beleza. Cara, muito legal o projeto. Minha preocupação é a questão de escala. Como é que vocês estão crescendo? Porque eu vi aí que você presta serviço e quando você presta serviço você acaba tendo que interagir muito com as pessoas, né? Como é que é esse papel? Ele tá tudo, tá muito automatizado? Ou tua equipe vai ter que crescer proporcional ao teu crescimento? Não, não. Como é que é? Como eu falei, nós temos dois tipos de clientes. Vamos pegar aqui os contadores e o salão de beleza, por exemplo. Eles têm acesso à nossa plataforma em que eles já conseguem fazer ali pela plataforma as demandas normais do MEI. Por exemplo, baixar uma DASA, a DASA já vai direto pra lá. A gente, a abertura do MEI, ele já consegue fazer tudo ali pela plataforma também. Então, a gente já tem isso automatizado, sim. Algumas coisas ainda a gente tem que desenvolver, sim, né? Mas boa parte já tá tudo automatizado, já pensando na escalabilidade. E por que que eu vou usar o seu serviço, sendo que todas, praticamente, essas ações que vocês ofertam hoje, eu como MEI consigo acessar um sistema ali na Receita Federal, que seja, no município, e fazer de forma gratuita? Perfeito. Quando a gente começou com esse trabalho com o MEI, né? A gente, na nossa validação, esse foi o principal ponto que a gente pensou, mas peraí, o MEI não precisa de um contador, né? O MEI pode fazer tudo isso de graça, tudo isso sozinho. E 95% não consegue. Ele precisa. É um público que precisa de alguém ali ajudando ele, né? E 95% de uma forma bem ainda... E como que você chegou nesse percentual? Oi? Como que você chegou nesse percentual? Pela nossa experiência, três anos ali. Nós temos mais de 6 mil usuários na plataforma, então a gente percebeu. Tanto é que o MEI não precisa de contador. Boa parte recorre aos serviços de contadores ainda, né? Então, a gente identificou isso lá no início do nosso MVP. Essa foi a nossa principal preocupação. Mas peraí, o cara pode fazer tudo isso sozinho? Por que ele vai nos contratar? E aqui, a gente pivotou ano passado também. Eu já não presto mais serviço direto para o MEI, mas para as empresas. E essas empresas é que têm as maiores dores. Eu vou citar um exemplo. Parece ser até meio bobo, mas a principal dor, sabe o que é? Emissão de nota fiscal, que eu mesmo imito. Você é do Sebrae, você sabe. Você sabe muito bem. Eu mesmo imito a nota fiscal, já vai direto no sistema do financeiro da empresa e para o e-mail também do prestador de serviço. Então, a dor que a gente resolve, ela existe e de uma forma bem aguda ainda. Legal. Obrigada. Albari, fala mais dos números. Como está? Como estão as vendas? Quantos usuários? Você falou mais ou menos. Fala um pouquinho mais disso. Legal. A gente está no terceiro ano de atividade, né? No início, a gente se concentrou em que mercado? Atender diretamente o MEI. E a gente tocou isso por quase dois anos. E chegamos à conclusão, não. Não era isso o melhor desenho para a gente ter ali, não. Porque quando chegava, a gente vendia só planos anuais. No momento da renovação, o churn era violento. Então, eu tinha que ter uma máquina de vendas ali todo mês, trazendo novos clientes, novos clientes, novos clientes. Com o atendimento ao B2B agora, não. O salão de beleza, ele pode até, de repente, perder um dos cabeleireiros. Ele, de repente, vai para um outro salão. Mas ele tem que contratar um outro ali para estar atendendo ele. Então, o meu churn, daí, ele se torna muito menor, né? A gente tem 6 mil usuários cadastrados desses dois anos e, no último trimestre, que a gente começou a fazer o trabalho em cima apenas do B2B. Então, a gente está hoje concentrado nesse público. Legal, Mari. A dúvida que eu tenho também é um pouco mais técnica. São duas, na verdade. Quando você internalizou isso, essa questão de gerar a nota, cada prefeitura, cada estado tem a sua particularidade, né? Isso aí, em termos de tecnologia, é um baita desafio. E outro é, né? Outra dúvida é, geralmente o que acontece, né? Quando uma empresa, ela pejotiza, né? Ela não confere se a pessoa está gerando a nota, né? Então, assim, a OpenMEI, ela olha para isso também? Como que funciona? Tá. Tá. Em relação à nota que você disse, não é a guia do governo ou é a guia do governo? Isso. É a guia do governo, é a DAS. No nosso sistema, a empresa já recebe a informação ali das DAS, de todos os profissionais ali que prestam serviço, né? E também, se estão pagas ou não estão pagas. Para que ela também, conforme o ramo, né? Volta a falar do ramo de beleza, a lei do salão parceiro, ela diz que a empresa tem que controlar também isso daí. Então, a gente já mune a empresa aí para estar fazendo isso. Vocês fazem, então, vocês dão essa segurança para o seu parceiro? Exatamente. Exatamente. Ó quem chegou. Ó quem chegou. Esse está tão interessante aí que o pessoal quer perguntar mais. A gente tem um cofre aí, depois eles vão se reunir lá e vão trocar mais ideia. Mas a gente tem que seguir o roteiro, tem que ser justo para todo mundo, né? Cinco minutos para todo mundo. Então, você já sabe, a gente vai dar uma pausinha rapidinha, 40 segundos e já voltamos aí com o resultado dessa rodada. Então, não sai daí que a gente volta rapidinho. Olá, sou o Christian da Smart Velho Investimentos. Eu gostaria de apresentar para vocês a SVI. A SVI é uma holding de investimento de catau anjo, situada em Londrina, no Paraná. Nós buscamos startups com equipes incríveis que tenham um projeto com alto potencial de mercado e principalmente escaláveis. O segmento que a gente busca pode ser desde agro, mobilidade, logística, TI, varejo. Ou seja, qualquer ramo é interessante para a gente. A Smart Velho é formada por empresários de diversos segmentos e com sucesso em suas áreas. Então, o principal diferencial hoje da Smart Velho é o Smart Money. Ou seja, nós temos um alto valor agregado de mentoria, assessoramento, network e acompanhamento do seu projeto. O que vai ajudar ele a alavancar. Então, se você é uma startup que tem uma equipe brilhante, um projeto inovador, que realmente resolve uma dor de mercado, procure a Smart Velho. Nós podemos ser o catalisador do seu negócio. Estamos de volta e o resultado já está aqui. Você está acostumado a ver o Gustavo aqui fazer aquele... E levantar o nosso campeão da rodada. Então, vamos lá, hein? Atenção, contagem regressiva. E o Gustavo vai mostrar para a gente quem levou a rodada de hoje desse fight muito bacana. Duas empresas diferentes, mas só uma vai sair daqui direto para a final. Então, vamos lá. 3, 2, 1... Gustavo! Open Bay! É isso aí. Parabéns, Alvarim. A gente está muito feliz. Você já sabe, sábado que vem tem a última semifinal, nosso quarto programa. Eu espero vocês aqui na TV Tarobá para mais um Head Fight. Até sábado que vem. Head Fight, apoio. Head Food, Sebrae e Smart Value Investment. Está com um stocks que já estão em Vaso. Desde que vem a Marcha. É uma pessoa que tem a bistrário��, importante. Aqui veja, velho, manifesto. Eu quero fazer determinado.